Me recorda Aaaaaaah Yankazir LFT Gang É isso Só Deus conhece o coração de cada ser humano No sorriso e na intenção vindo de um forte abraço Amores sucessivas tornaram meu coração de aço Tentei escapar da solidão pra atingir por telhaços Pessoas tentando ser real mas tão mais pra palhaços Uns pisando os outros na tentativa de dar um passo Acordar no meio da noite nunca foi costume Saudades fala mais alto então eu pego no buni Digito os números ponho a chamar mas ninguém atende A vida aqui está dura não sei se aí é diferente A falsidade corrompeu o coração de muita gente Se aqui ainda estivessem viria uns tipos de serpente Na mesa de jantar ainda tem teu lugar Lembro dos conselhos e sobre me ver a se orientar Até o momento procuro ser forte pra não chorar Queria que alguém atendesse pra poder se abafar Ligo mas ninguém atende Eu ligo mas ninguém atende Quero conversar Saudade tá demais Eu ligo mas ninguém atende Ligo mas ninguém atende Quero conversar Saudade tá demais Como seria bom poder ouvir a vossa voz Como seria bom vos ter ainda entre nós Como seria bom me verem nas televisões Me sinto perdido eu preciso vossas orientações No meio a ligação há muitas interceptações Nosso intercambio seria de motivações por sons Ninguém tá imune a perdas, choros e lamentações O destino não é democrático não nos dá opções Alô eu decidi ser eu não viver de padrões Faço o que eu amo independentemente das situações Eu continuo a dar no duro nas composições Eu continuo cauteloso com as expressões Eu continuo ao nada aço as especulações Continuo a receber abraços nas atuações Os mortos não falam é bíblico eu admito Mas mesmo assim no mesmo indicativo eu insisto Ligo mas ninguém atende Eu ligo mas ninguém atende Quero conversar Saudade tá demais Eu ligo mas ninguém atende Eu ligo mas ninguém atende Quero conversar Saudade tá demais Hoje eu sei mais sobre a vida e o quanto ela é curda E o intervalo está mais duro que estar na recruta Alô alguém está em linha alguém aí me escuta A fome está a apertar e continuamos na luta Tiro Deus na calada da noite e já não nos assusta São putos de 10, 11 que hoje se tornaram crutas Deixei o mal pois me encontro numa fase mais adulta Antes de ver o sol já estive dentro de uma cruta Tô presto a me casar encontrei alguém pra poder amar Como seria bom vos ter aqui pra testemunhar Recebi a vossa benção pra melhor caminhar Conviver a dose em vós eu vou me espelhar O que vou dizer quando filho mais novo vos perguntar Vou responder a questão ou simplesmente vou me calar Alterações climáticas têm vindo a preocupar Está mais quente e mais poluído Pra não respirar Ligo mas ninguém atende Eu ligo mas ninguém atende Quero conversar Saudade tá demais Eu ligo mas ninguém atende Eu ligo mas ninguém atende Quero conversar Saudade tá demais